Olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do Intensivão do Setor Fiscal. Boa noite Lúcia, boa noite Micael, boa noite Ricardo, boa noite João Batista, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Pessoal, estamos aqui ao vivo no YouTube, deixa eu colocar meu retorno aqui para a gente poder ficar visualizando, né? Estamos ao vivo no YouTube, tá pessoal? Estamos agora com a nossa primeira aula, a aula As Seis Bases para Dominar o Setor Fiscal na Prática. Nós temos hoje muito conteúdo, todos os comentários que vocês estão colocando, seja na página da aula, seja no YouTube diretamente, estaremos aqui à disposição. Boa noite Samia, boa noite Gabi, boa noite Sidney. Vamos entrando, vamos entrando para a gente poder começar a nossa aula efetivamente, ok? Vou começar a aula do setor fiscal para a gente poder trabalhar, né? Essa área fiscal efetivamente, alguns de vocês podem me acompanhar diretamente na área contábil, mas eu também sou um usuário da informação fiscal, um operador das informações fiscais, então fiquem aqui porque a gente vai trabalhar efetivamente o lucro o lucro presumido, o lucro real, o simples nacional, as questões práticas de envolvimento técnico, tá? Bom, o que a gente vai fazer? Um minutinho. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Acho que agora tá bom. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Vamos começar. Pelo que eu tô vendo no retorno, a imagem tá legal, né? A imagem tá legal. Se vocês estiverem me escutando, falem aqui, me digam de onde vocês são, de onde você está assistindo a aula de todo esse Brasilzão. Então, me diga aqui se você é de Fortaleza. Eu estou em Fortaleza, Ceará. Se você é de São Paulo, qual lugar, qual a cidade e estado que você está assistindo a aula. Nós ministramos aula para todos os estados do país. Já ministramos aula também prática e presencial em todos os estados do país. Então, vamos embora. Olha aí, Vera Lúcia de Bacabal no Maranhão, Caruaru, Rio de Janeiro, São Paulo, Guariba, Guariba em São Paulo, Fortaleza, Sâmia. É isso aí. Do Acre, Acre tem uma hora ou duas horas a menos, né, Irinaldo? Curitiba. É isso aí, pessoal. Vamos embora. Vamos começar a nossa aula. Vou começar a compartilhar e eu quero começar a compartilhar com uma grande frase que me acompanha por muitos anos, que é essa, pessoal. A contabilidade é linda. Sei que alguns de vocês podem não concordar, mas mesmo no setor fiscal eu uso esse jargão. Então, esse jargão é inconfundível. Nós vamos usar esse jargão por todo o nosso intensivão do setor fiscal. Então, basicamente, nós vamos trabalhar muito forte com informações fiscais, mas sempre, sempre olhando para a contabilidade no geral, ok? Bom, meus amigos, vamos embora, né? Então, vamos começar com o nosso intensivão do setor fiscal. Muita informação técnica com uso de tecnologia. Eu escolhi essa capa para a gente começar aqui falando do intensivão, né, das informações relativamente ao intensivão do setor fiscal, porque ela é uma capa que envolve muita tecnologia. E hoje o setor fiscal sem tecnologia não tem como operacionalizar. Hoje o setor fiscal sem o arcabouço tecnológico, com o IA, com robotização, com várias dinâmicas de tecnologia não tem como funcionar. Então, eu vou, sim, falar de tecnologias, de sistemas de bases múltiplas, de sistema de base única, né? Quais são os riscos de utilizar determinados sistemas, sim, dentro do departamento fiscal de forma prática e objetiva. Para quem não me conhece ainda, né, o intensivão do setor fiscal, que é um evento que geralmente é ministrado pelo professor Felipe Guerra também, Eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece. Sou contador, sou empresário contábil, gerencio equipes da área contábil, da área fiscal, de auditorias e de recuperações de créditos tributários. Sou doutorando em contabilidade pela FUCAP. Sou especialista em auditoria pela Universidade de Fortaleza. Sou mestre em ciências empresariais pela Universidade Fernando Pessoa em Portugal, na cidade do Porto, cidade linda e maravilhosa. Sou sócio diretor técnico da Compliance Contadores. Então, para quem não sabe, eu sou sócio do professor Felipe Guerra, sócio do professor Rondinelli Coelho e nós temos aí muitos negócios em parceria, muitos negócios em sociedade e todo o arcabouço técnico contábil nós vivenciamos. Sou sócio do Instituto de Educação Contábil Tributária e sou professor de MBA, de uma MBA no qual nós ministramos aula por todo o Brasil, que é o Ipod. Não ministro mais aulas em graduações, mas já ministrei bastante aula em graduações. Sou presidente da Comissão de Normas Brasileiras de Contabilidade do CRC Ceará e também da Comissão de Infoprodutos de Contabilidade do CRC Ceará. E sou coautor de sete obras da área contábil e tributária, inclusive incluindo mais uma obra, que na verdade aqui são oito obras, que nós lançamos o formato digital há algumas semanas e foi o primeiro da lista da Amazon na área de economia e administração. e na próxima segunda-feira nós teremos o lançamento do livro físico, que é a nossa nova obra, que é o livro de contabilidade, auditoria e gestão tributária atrelada a vários professores. Então a gente vai fazer uma divulgação também bastante interessante. Beleza? Sou o professor Marcos Lima. Lima, se você não me segue ainda, começa a me seguir em arroba prof.marcoslima. Faz aquela fotinha, me marca no Instagram e eu vou compartilhar também. Se você também conhece pessoas que querem entender do setor fiscal, mas não está aqui com a gente, nesse intensivão do setor fiscal 100% gratuito, nós teremos muito conteúdo técnico, compartilha nos grupos técnicos da faculdade, do trabalho, para chamar aqui para o nosso intensivão do setor fiscal e a gente fazer aquela festa com os dados fiscais, que sempre nós temos uma festa com dados fiscais. Temos notícias boas que ainda estamos confirmando, mas no final da aula eu vou falar para vocês e a gente vai discutir alguns tópicos, tá? Informações básicas. Chama todo mundo, faz aquela chamada em grupos de amigos técnicos, em grupo de trabalho, em grupo da faculdade, chama todo mundo para vir para o intensivão do setor fiscal. Uma área que dá muitos frutos, portanto, quem está trabalhando e quem está estudando ciências contábeis como a E-Line e, consequentemente, precisa entrar na área fiscal, não tem oportunidade de avançar no setor fiscal, porque muita gente, quando começa a trabalhar, não tem suporte técnico quando está lá no escritório de contabilidade, por exemplo. Então, faça isso. Chama a galera para vir para cá para a gente poder discutir e entender as questões fiscais. Beleza? Pega o papel e a caneta, tá? Vamos fazer agora anotações. Faça o download dos materiais. Download dos materiais. E dúvidas sobre as aulas, nós vamos esclarecendo constantemente. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Vamos chamar todo mundo para o nosso intensivão do setor fiscal. Chama todo mundo para a gente poder começar e aí a gente avançar com muito conteúdo técnico, ok? Você que ainda não tem esse material e quer acompanhar comigo, né? Rabiscando, como eu gosto de rabiscar aqui, fazendo as anotações técnicas conforme a gente vai trabalhando, conforme a gente vai desenvolvendo, o link do material já está disponível aí. A Thaís acabou de colocar o link do material, tanto a apostila como também os slides, tá, Mike? O Mike disse que não está conseguindo baixar. Mike, tenta copiar esse link e colar numa aba anônima, que não seja esse navegador que você esteja usando. Crie uma aba anônima. Às vezes pode ser um plugin ou alguma coisa que esteja impedindo, ok? Então, baixa esse material. Material feito especialmente para você aqui no intensivão do setor fiscal, ok? Nós teremos, inclusive, anotações técnicas durante a nossa aula, onde nós vamos desenvolver algumas linhas de raciocínio para que você possa compreender a lógica do nosso intensivão do setor fiscal, qual conteúdo a gente vai desenvolver, beleza? Então, fica ligado que a gente vai fazer um trabalho muito, né, muito completo do ponto de vista operacional, inclusive. Nós vamos ter muito conteúdo. Amanhã a gente vai fazer várias questões práticas. Então, fica ligado que a gente tem todo um trabalho de desenvolvimento do setor fiscal de forma prática, de forma técnica, para que vocês possam ficar muito confortáveis, beleza? Vou começar trazendo uma grande promessa para você na nossa primeira aula. A promessa é a seguinte. nós vamos demonstrar como você vai dominar a área fiscal em tempo recorde. Essa é a minha promessa para você que está aqui. Batemos aí já muitos alunos no ao vivo. Nós temos uma promessa. Eu quero fechar aqui com você agora. Eu quero demonstrar para você como você vai dominar a área fiscal em tempo recorde, beleza? Então, eu vou usar um método, inclusive um método desenvolvido e já batido por várias vezes conforme a gente vai avançando na nossa experiência diária e em sala de aula também. Então, nós vamos usar um método para acelerar a sua forma de aprender sobre o setor fiscal. Quero fazer com que você se desenvolva. Quero fazer com que você entenda como vai dar muito certo, tá? Então, faça exatamente essa sistemática. Galera, aqueles que não estão conseguindo baixar a apostila, copia o link, abre uma aba anônima e coloca lá que vai dar muito certo, beleza? É só clicar no link. Se não deu certo, vai para a aba anônima. O setor fiscal, inclusive, é assim. Quando não está dando certo um link de acesso ou de download para fechar algum processo, algum programa do governo, insiste de outra forma. Não está dando certo daquela forma, muda a metodologia. O setor fiscal requer. O setor fiscal tem como pré-requisito você ser desenrolado em determinadas ações. Então, isso é um pré-requisito para o setor fiscal. Então, é isso. Tenta de outra forma. Não entrou no ECAC. Não consegue entrar no ECAC em via normal. Vai numa aba anônima. Tenta entrar no ECAC. Não conseguiu instalar o certificado digital. Ontem mesmo estava conversando com uma parceira. A parceira disse, professor, vocês aí na Compliance, que é o nosso escritório de contabilidade, vocês têm um setor de TI. Sim, nós temos uma TI para nos ajudar. Eu sou, pois, dos escritórios que eu trabalhei. Nós éramos a TI. Nós tínhamos que fazer. O fiscal tinha que instalar tudo. Eu tinha que estar preparado para qualquer problema de TI. Pois é, pessoal. De fato, nós contadores temos que estar preparados para qualquer problema de TI, qualquer problema de tecnologia. Infelizmente, é uma realidade. Mas isso abre portas e oportunidades. Certo? Abre portas e oportunidades. Beleza? Então, minha promessa é essa para vocês. Nós vamos usar um método. E nesse método, nós vamos dominar a área fiscal em tempo recorde. Beleza? Em tempo recorde. Bom, galera. Obrigadão, Mike, pela ajuda também. O Mike está indicando sobre quem está comprovando o material, a aula vai ficar gravada até quarta-feira, que é o nosso último dia. Nós vamos ter aula hoje, amanhã e quarta-feira, às 19h30, todos os de segunda, terça e quarta. Quarta é o nosso último dia. Hoje, a explanação. A gente vai lá, vai demonstrar quais são os tributos, qual é o movimento. E depois, nós vamos para a prática. Inclusive, amanhã nós vamos para a prática, tá? Inclusive, amanhã nós vamos para a prática. Nós vamos para dentro do ECAC, no PGDAS. Nós vamos para dentro do SPED fiscal para falar de apuração de CMS. Nós vamos para dentro da ECF para falar, por exemplo, de apuração do lucro presumido. Nós vamos para dentro do SPED contribuições para falar de PIS e COFES. Ok? Bom, entendido isso, entendido essa sistemática, nós vamos perceber o seguinte. Poxa, o setor fiscal é um setor que tem muitos desafios. O setor fiscal é um setor que você precisa de jogo de cintura, você precisa ser desenrolado, você precisa buscar informações em muitos lugares, porque nem sempre você sabe se aquela informação está devidamente correta. Agora mesmo, saiu uma notícia que estamos agora apurando, que a opção pelo simples aparentemente pode ser prorrogada, mas a gente já discutiu isso, o professor Felipe já discutiu isso com a gente também em momentos anteriores. Nós já trabalhamos essa discussão em momentos anteriores, né? Existe uma lei complementar, a gente vai falar dessa lei complementar, a lei complementar 1, 2, 3, que não pode ser alterada assim, tem todo um trabalho logístico e normativo. Então, a gente está apurando uma das últimas notícias que saíram agora, mas provavelmente não seja tão verdadeira assim. Então, vamos ficar ligados, porque o setor fiscal é dinâmico, pessoal. Tem muita dinâmica. Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu comecei no setor contábil, tá? Comecei no setor contábil, trabalhando muito forte no setor contábil, escriturando e registrando caixas e mais caixas. E logo depois eu percebi a real necessidade de você entender do fiscal para fazer contabilidade, por exemplo. O que a gente faz, né? O que a gente faz registrando contabilmente, por exemplo, o PIS, o COFINS, o Imposto de Renda, o CSLL, o ICMS, se eu não entender da logística fiscal? Se eu não entender da operação fiscal? Então, eu vi, diferente de muita gente, eu percebi naquele momento uma grande oportunidade que era o setor fiscal. E aí, percebi de forma, assim, muito prática que eu precisava aprender do setor fiscal. Eu precisava entender estrutura de nota fiscal. Eu precisava compreender a estrutura de uma apuração do ICMS, ICMS normal, ICMS substituição tributária, uma apuração de PIS e COFINS cumulativo, uma apuração de PIS e COFINS não cumulativo, uma apuração do Imposto de Renda e da CSLL pelo lucro presumido. Eu precisava compreender essa lógica do desenvolvimento prático fiscal. Porque o setor fiscal não é só escriturar nota. E eu percebi isso, tá, pessoal? Estando no setor contábil, eu percebi que o setor fiscal não era só escriturar nota. Eu ia discutir com a equipe fiscal, mas eu percebia que a própria equipe fiscal, inclusive, ficava presa só na escrituração de nota. Fechar resumo para o CFOP? Não. A grande oportunidade do setor fiscal é muito mais além do que um processo de escrituração. A grande oportunidade do setor fiscal é isso aqui, é você compreender que o setor fiscal precisa de profissionais. Existem profissionais com muito potencial, mas são trancados, são presos. Eles têm poucos resultados porque acham exatamente o processo tributário muito complexo. Qual é a grande oportunidade? Não. Hoje é só a aula 1, tá, Elidiane? Só a aula 1, tá, pessoal? Pessoal, esqueçam o material. Foca na aula, tá? Baixa o material da aula 1 e acompanha a aula 1 fazendo as anotações, beleza? Então, Wagner, é isso aí, Wagner. Então, eu, enquanto estava trabalhando no setor contábil, eu percebi, cara, existe uma grande oportunidade no setor fiscal que ninguém está percebendo. E aí, eu percebi, cara, a galera quer mais trabalhar executando do que propriamente trabalhar pensando. Então, eu fui na linha do pensamento de entender. E aí, quando eu me deparei, eu me deparei o seguinte, poxa, existem, olha só, Renata, existem mais de 790 mil normas. Existem 63 tributos. E existem 97 obrigações acessórias. Pessoal, é muita coisa. Só o termo direito aparece em 22% de todas as normas. Só de normas tributárias são feitas, né, são publicadas 2,14 normas tributárias por dia. Então, eu pensei, cara, é muito complexo. Aqui é uma grande oportunidade, porque se eu estudar e entender essa complexidade através de lógica, que eu não preciso entender tudo que é norma, mas eu preciso entender a lógica do ICMS. Eu preciso entender a lógica do PIS e COFINS. Eu preciso entender a lógica do Imposto de Renda e da CSLL. E aí, eu fui fazendo toda uma estrutura, estudando isso, né, desenhando mapas mentais. E nesse desenho de mapa mental me surgiu, né, na época, e eu já ministrava aula de contabilidade, mas não de fiscal, não me atrevia a entrar na área fiscal para ministrar aulas. E aí, eu fui desenvolvendo, validando alguns métodos, olha só. E eu fui desenvolvendo um método de estudo para estudar tudo isso, para compreender toda essa lógica. Eu não preciso ser um expert de ICMS de todos os estados. Eu preciso entender a lógica do ICMS através de um método de estudo. É uma loucura, vai. São informações... O Wagner está dizendo aqui, professor, sou da indústria farmacêutica e cada médico... A indústria farmacêutica que leva para o distribuidor farmacêutico... São muitas normas. Muitas normas. Eu sei que no segmento farmacêutico, né, Wagner, tem linhas de produtos, né, tem as faixas de produtos que o contador precisa entender essas faixas. Então, você tem particularidades. Pessoal, nós temos que ser humildes em assumir que nós não vamos saber de tudo. Nós vamos entender da lógica fiscal, nós vamos compreender o processo fiscal e nós vamos incorporando conteúdos com base na nossa evolução. Nós vamos formando o nosso repertório técnico. O nosso repertório técnico, ele vai sendo formado com base na nossa experiência, nos nossos estudos. Eu estava assistindo um podcast recentemente, né, o Flow, e um dos entrevistados era o Samidana. O Samidana disse o seguinte. Olha, eu tenho experiência técnica, tenho experiência técnica profissional, então eu devo ter umas 5 mil horas de experiência técnica, mas eu tenho 20 mil horas de estudo. O meu repertório, ele foi construído com 5 mil horas técnicas, profissional, né, experiência, mas com 20 mil horas de estudo. Então, a grande lógica é, o seu repertório, ele não é construído somente com as horas trabalhadas. O seu repertório é construído com as horas de estudo. E o que é que você está fazendo para estudar mais? Para aprender algo novo? Aprendei IPI. Ontem à noite, eu estava, ontem, domingo, estava respondendo a alguns alunos, e um dos alunos me mandou uma mensagem perguntando, professor, como é que funciona domingo à noite? Eu fiquei, cara, esse cara merece ser respondido agora. Porque um aluno que está me mandando uma mensagem em pleno domingo, às 18 horas, ele precisa do máximo de atenção. Porque esse cara é um guerreiro. Então, o método de estudo, ele envolve essa renúncia. Poxa, domingo à noite, eu vou estudar. Sábado à noite, ao invés de ir para a balada, eu vou estudar. Carnaval, para quê? Eu vou estudar. Ah, mas eu posso ir? Pode, isso é claro. É uma opção sua. Mas o método, ele só vai funcionar se você seguir ele. Então, eu faço questão de responder a alguns que à noite, 11 horas da noite, me manda mensagem. Se fosse outro professor, dizer, poxa, como assim? O cara está me mandando mensagem de 11 horas. Não, é a hora que o cara tem para estudar. E se eu não responder ele agora, a dúvida pode virar uma bola de neve. Então, eu vou responder porque eu vou incentivar ele também. Então, isso é muito massa desse processo, porque nós, né, eu, professor Felipe, professor Rondinelli, nós entendemos essa questão do aluno de perceber a necessidade e ele vai lá e faz, né? Estudar, é isso aí, Roberto. Estudar é colocar luz na sua vida. Muito bem, o Roberto está um filósofo, né, Roberto? Mas é isso aí. Essa é a grande questão. Beleza? Bom, e aí, dado esse cenário, surgiu um método de estudo. Certo? surgiu 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 um método de estudo. Como é que esse método de estudo funciona, né? E aí, eu vou mostrar para vocês a sequência lógica dos seis passos e a gente vai desenvolver cada um deles. Beleza? O começo, como foi? Poxa, eu era do contábil, eu fui lá, me desenvolvi, vi que existe uma oportunidade e aí, comecei a traçar mapas mentais dessa lógica. Beleza? A Viviane, professor, qual o problema em ter uma vida social normal? Nenhum problema. Nenhum problema, viu, Viviane? A questão é que a gente também precisa estudar, né? A gente precisa abnegar de algumas coisas. E aí, eu percebi que existiam vários problemas que eram complexidades e tudo mais. cara, pensei em desistir várias vezes. Eu lembro, poxa, isso aqui não é para mim. Isso aqui não vai ser a minha vida, né? Mas eu percebi, pessoal, que por gostar muito de contabilidade, amar o que eu faço, eu acho que a gente precisa trazer essas coisas, esse processo para quem também quer seguir a mesma lógica. E aí, a gente criou essa sequência lógica. Nós criamos esse processo lógico através de seis bases. Pode ter mais, mas eu consegui resumir essas seis bases. Como é que eu faço para desenvolver essas seis bases, professor? Vamos trabalhar fortemente nessas seis bases agora, na nossa linha de raciocínio. é uma sequência lógica que envolve, atenção, envolve o seguinte, conceitos da diferença entre pessoa física, pessoa jurídica, e a gente vai entender como é que funciona com os principais tributos, certo? Depois, a gente vai para o conceito de porte econômico, regime tributário e atividade. Cara, essa conceituação de porte econômico, regime tributário e atividade desenvolvida foi um grande diferencial. Depois, a gente vai para as três principais, as principais normas tributárias e as obrigações tributárias, obrigação acessória, obrigação principal, etc. A gente vai desenvolver, inclusive, os documentos fiscais, juntamente com as escriturações fiscais digitais e a contabilidade. Vamos entender essa lógica. Os tributos diretos, os tributos indiretos e, por fim, a reforma tributária. Não desista, viu? Acho que é Caniz e Santos, pelo amor de Deus. Ah, é difícil? É. É complicado? É. Tá. Mas, é isso aí. Cristiane, Cristina disse, fui convidada para trabalhar o escritório de contabilidade para atuar na área fiscal, pois trabalhava em uma organização na área de escrituração contábil e agora vai para o fiscal. É isso aí, Cristina. É. Desafio. Mas o que é que eu preciso entender para isso? Tá? O que é que eu preciso desenvolver para poder chegar nesse patamar? E aí, a gente vai para o nosso primeiro passo, né? Que é a diferença entre pessoa jurídica e pessoa física e todo o processo relativamente às questões dos principais tributos. E aí, eu começo, tá? no nosso primeiro grande passo. Nosso primeiro grande passo. Que são os conceitos de pessoa física, pessoa jurídica e os principais. Quando você abre um livro de contabilidade tributária, por exemplo, e você vai para a pessoa física, a pessoa física diz, ah, é o ser natural. Pessoa jurídica, ah, é o ser abstrato. Tudo bem, mas quais são os desenvolvimentos técnicos que a gente tem tributariamente para cada situação? Quais são os principais tributos para cada modelo, pessoa física e pessoa jurídica? Tá? Por isso que a gente precisa estar bastante atento. Então, vamos lá. Vou abrir aqui com base em cada momento. Eu vou desenvolver com vocês a lousa digital. Eu utilizo um aplicativo de chamada equipe do Google, inclusive. E aí, eu vou desenvolver a linha de raciocínio e o mapa mental em cima de cada situação dessa. Beleza? Então, vamos lá. Olha só, pessoa física, pessoa jurídica. Vou trazer aqui o mapa mental que escrevo à mão e vou disponibilizar esse material junto lá no link que a gente está mandando. Beleza? Ver se está legal, se está todo mundo conseguindo compreender. As seis bases para dominar o setor fiscal, ok? Então, primeiro, primeiro grande tópico que a gente trouxe. Conceito de pessoa física e pessoa jurídica. Trouxe aqui para a lousa digital. Pessoa física. Eu tenho aquele quem paga o imposto de renda das pessoas físicas, IRPF, IRRF. Traz obrigação tributária, declaração de pessoas físicas, que inclusive vai começar dia 15. INSS, FGTS. Eu tenho a pessoa jurídica. Beleza? Pessoa jurídica. Eu tenho tributos de ordem municipal. e aí são os tributos municipais. Eu tenho os tributos estaduais e tenho os tributos federais. Boa, viu, professor? Um bom diploma não se encontra na caixa de sucrilhos. Suor, esforço e muita dedicação. É isso aí, viu, professor? Gostei da mensagem. Suor, esforço e muita dedicação. Não é um negócio fácil. Não é um negócio que também vem rapidamente. E aí vem com o tempo, com o estudo, com o passo a passo, construção de um portfólio de informações e aí você consegue se desenvolver. Então, vamos lá. Então, para isso a gente precisa estudar. Pessoa física, imposto de renda, declaração de imposto de renda das pessoas físicas. Aqui eu estou conceituando. INSS, FGTS, pessoa jurídica. Eu vou gerar a imagem no final da aula. A gente está fazendo aqui na hora, pelo menos, a lógica de cada processo. E vou mandar para vocês também lá no link, tá? Amanhã a gente bate se vocês baixaram ou não. no municipal, por exemplo, eu tenho o ISS. Vou pegar o nosso principal tributo. Tem mais, tá? Estadual, o tão famoso e querido ICMS. E federal, pessoal, a gente tem diversos, tá? Diversos. Mas, a gente vai colocar aqui os quatro principais, né? PIS e COFINS. IRPJ e CSLL. Eu não estou separando os tributos aqui ainda por questões, né? Doutrinárias, mas sim por questões estruturais e introdutórias. Então, pessoa física e pessoa jurídica no nosso primeiro tópico. Então, esse é o meu método. Primeiro, o grande tópico do método. Primeiro, a grande base para dominar o setor fiscal. Entender a diferença entre pessoa física e pessoa jurídica e saber que estes seres, né? O ser físico e o ser abstrato tem tributos envolvidos. Tudo bem? E eles podem ser, na sua grande maioria, né? O, aquele quem paga, aquele na qual tem incidência e eu preciso estar muito bem alinhado com isso. Beleza? Bom, então, primeiro, o grande tópico trouxemos para cá, validado. Vou cortar aqui e vamos para o nosso segundo grande tópico. Tá? E aí, o nosso segundo grande tópico, lá nos nossos slides, é porte econômico, porte econômico, regimes tributários e atividades. E atividades. Pessoal, depois que eu desenvolvi isso aqui para entender a lógica de porte, de modalidades tributárias, modalidades de tributação e as principais atividades, ficou muito mais fácil eu compreender como funciona o sistema tributário brasileiro. Tá? como funciona a lógica tributária brasileira. E aí, eu precisei entender esse desenvolvimento do ponto de vista até estrutural. E aí, eu trago sempre uma historinha aqui para vocês compreenderem essa lógica. Tá? De porte econômico, regime tributário e atividade. imagina, vou trazer aqui uma historinha para a gente poder compreender. Imagina que o seu João tem o IPI também, Wagner, na parte tributária federal. Tá? Perfeito, Wagner. Excelente. Vou colocar aqui também para a gente IPI tributária federal. Excelente. Beleza? Que é como se a gente estivesse em sala de aula mesmo, tá? Bem o meu estilo. Olha só, imagina o seu João João, tá? Começou a empreender. O João é uma pessoa física. Beleza? O João é uma pessoa física. O João, Wagner, ele decidiu começar a vender mercadorias que ele comprava e ele começou a revender essas mercadorias. Quando o João foi até o contador, o Wagner, por exemplo, o Wagner orientou para ele, o escritório de contabilidade, para abrir um MEI, né? Que é o que a gente chama de primeira linha. Vou chamar aqui de linha A. João constituiu um MEI, que é um microempreendedor individual. Esse MEI, o Wagner explicou muito bem para o João, que é uma pessoa física, e agora passa a se tornar uma pessoa jurídica, porque começa a operacionalizar situações comerciais, comerciais do lado do sinônimo mais técnico da coisa. Ele poderia também ser um prestador de serviço, mas ele começa a operacionalizar situações comerciais, do ponto de vista comercial. E ele disse para o Seu João o seguinte, Seu João, no ano, o Seu pode faturar até, por enquanto, não teve alteração mais significativa, mas até, faturamento, pode ser até 81 mil. Beleza? Então, MEI, Seu João, pode faturar até 81 mil. Ok. Seu João disse, beleza, vamos lá, vamos começar a operacionalizar esse negócio. Começou a vender, 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 comprar, 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 comprar. E aí, o Seu João chegou para o Wagner de novo, lá no escritório do Wagner. Wagner, excedi os 81 mil. E agora, o que é que eu faço? Aí, o Wagner foi lá e disse o seguinte, Wagner, eu preciso operar. então, Wagner, agora você não vai ser mais MEI. E o MEI, pessoal, todos já devem saber, já viram de alguma forma, que o MEI paga os seus tributos através de um sistema chamado CMEI. e ele paga o DAS, aquele valorzinho, tá? Aquele valorzinho lá, todo mês, e ele vai na condição de MEI o ano todinho. A Flor perguntou o seguinte, professor, o MEI é porte ou formato jurídico? Excelente pergunta, Flor. A Flor Bergen Flo Campos, professor, MEI é porte ou formato jurídico? Sempre tenho essa dúvida. O MEI é porte econômico, é o micro empreendedor individual. Ele pode faturar até 81 mil reais, tá? Então, ele é um porte econômico, o micro, 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 micro empreendedor. Tanto que o João, quando disse, Wagner, estou precisando faturar mais, estou aumentando de tamanho, opa, o João deixará de ser um micro empreendedor individual e se transformará numa micro empresa. Opa, aumentei o meu porte, Flor. Agora eu sou um pouco maior. E essa micro empresa, pelas normas estabelecidas, pode manter um faturamento de até 360 mil reais. agora, note o seguinte, que essa micro empresa não vai mais apurar seus tributos pelo regime chamado CMEI, ou seja, um sistema exclusivo para o micro empreendedor individual, ele deixará de ser esse micro empreendedor apurando seus tributos pelo CMEI e passará a ser uma micro empresa apurando seus tributos por um regime tributário que ele escolher, que pode ser simples nacional, que pode ser lucro presumido, que pode ser lucro real. ou seja, o João, pessoa física, que quis começar o negócio, se transformou, criou uma pessoa jurídica, Samir, abriu MEI, o Wagner disse, cara, tu já passou dos 81 mil, agora, tu tem que ser, tu tem que evoluir, tu tem que ser uma micro empresa, o João agora é uma micro empresa, que poderá faturar no ano até 360 mil e poderá optar, e agora vem o regime tributário, tá, Flor, ser, apurar seus tributos pelo simples nacional, pelo lucro presumido ou pelo lucro real, o que ele achar mais interessante. Marcos, mas qual é o mais interessante? em regra, o Wagner vai conduzir o João, que é uma micro empresa, a optar pelo simples nacional, mas isso não quer dizer que seja sempre, pode ser lucro presumido, vai depender do planejamento tributário adequado, e aí a gente fala disso em outro momento, tá, beleza? Vamos lá, vamos continuar, Sandro diz, professor, o MEI também é personalidade jurídica, Sandro, assim, do ponto de vista jurídico, da receita federal, do ponto de vista operacional, o MEI tem CNPJ, mas do ponto de vista do código civil, existem controvérsias, então vamos olhar para o ambiente fiscal, não do direito, mas fiscal operacional, ele tem que ter CNPJ, e ponto. Agora, do ponto de vista do código civil, a explicação é muito mais ampla, tá, e aí ele vai para envolvimento do código civil, para saber se tem um quesito da personalidade, tem todo um tópico, e aí acaba se confundindo, até as contas acabam se confundindo, né, o cara paga a conta da pessoa física na conta do MEI, o cara paga a creche do menino na conta do MEI, acaba se confundindo, mas vamos focar do ponto de vista da receita federal, do ponto de vista operacional fiscal, que é o nosso intuito, porque se eu for entrar no direito, a gente vai ter aqui mais horas e horas, mas do ponto de vista operacional, Sandro, ele tem CNPJ, ele tem a personalidade jurídica para fins de operação da receita federal, ok? Por isso que ele tem CNPJ, até para poder operar. E a empresa MEI, a microempresa, que agora já é uma microempresa, o João já optou, passou o ano todo em 360 mil, vai bater esse faturamento, se Deus quiser, porque ele vai evoluir, ele vai crescer, porque só a gente precisa motivar os nossos clientes a crescerem. O João bateu os 360 mil, chegou até o Wagner e disse, Wagner, estou crescendo, preciso evoluir, Wagner. Qual o meu próximo estágio? Aí o Wagner indicou para ele, isso aqui, EPP, empresa de pequeno porte. Então ele vai evoluir, ele vai sair da condição de microempresa e vai para a condição de empresa de pequeno porte. E nessa condição de empresa de pequeno porte, nós temos um faturamento até 4 milhões e 800. Ou seja, no ano, para ser empresa de pequeno porte, eu preciso, eu terei um faturamento até 4 milhões e 800. e eu vou poder e eu vou poder optar pelo simples, pelo lucro presumido ou pelo lucro real. O que for mais conveniente, Samir, o que for mais conveniente, Wagner, o que for mais conveniente, Sandra. Por quê? Porque vai depender do meu planejamento tributário. e, obviamente, o Wagner vai orientar de forma mais prudente que o João, cuja empresa existe, que está numa condição de empresa de pequeno porte, opte pelo simples nacional. Então, o João trabalhou o ano todo, faturou até 4 milhões e 800 e está no simples nacional pagando seus tributos efetivamente pelo simples nacional. Que são os regimes tributários. E aí, olha que interessante, João disse, rapaz, eu estou crescendo. Wagner, qual o próximo estágio? O Wagner disse, rapaz, tem coisa boa agora. O João, o João, disse o seguinte, poxa, Marcos, agora, poxa, Wagner, agora nós vamos ser uma empresa de médio porte, porque a gente vai evoluir, então eu passo a ser uma empresa de médio porte. Essa empresa de médio porte, o faturamento, ela é acima de 4 milhões e 800, tá, João? E ela pode faturar até, olha que lindo, pessoal, olha que interessante, até, até, 300 milhões. Até 300 milhões. Isso pela lei societária, existem algumas outras classificações, mas pela lei societária, ela é uma empresa de médio porte, faturando até 300 milhões. Se eu for pela norma contábil, eu tenho uma outra classificação, mas eu não vou por ela, porque eu não vou trabalhar com as NBCTGs, vou trabalhar com as normas tributárias, e aí vou fazer adentos específicos, a leis específicas, mas vamos usar aqui a lei 6404, indo até a 11941, que eu vou falar dessas normas já já. Faturamento até 300 milhões. Ela pode ser do simples, Wagner? João pergunta. O Wagner vai e diz, não, não pode ser do simples. Ela só pode ser do lucro presumido ou lucro real. Interessante. Então, a empresa de médio porte, vou faturar até 300 milhões. 300 milhões é muito dinheiro, acho que vou ficar. E aí tem muita gente dizendo assim, eu acho que eu sou uma empresa de grande porte, mas não fatura 10 milhões ano. E eu acho que eu sou uma empresa de grande porte, só porque eu não sou do simples mais. não, a empresa de médio porte, ela fatura até 300 milhões. Ela pode ser do lucro presumido ou do lucro real se, se, aí eu tenho condições, tá? Eu tenho um gatilho dos 78 milhões, bem aqui no regime tributário. Como assim? Passou dos 78 milhões, excedeu, eu sou obrigado ao lucro real. E aí são questões de regime tributário, tá? Então, empresa de médio porte, fatura até 300 milhões, posso ser do lucro presumido ou do lucro real, tá? Mas, se eu exceder 78 milhões, eu sou obrigado ao lucro real. Tudo bem? Beleza. João disse, rapaz, Wagner, e depois dos 300 milhões, onde é que eu posso chegar? Aí você pode entrar no estágio é que é a empresa de grande porte. Essa empresa de grande porte, o faturamento é acima de 300 milhões. Tem outros gatilhos, mas esse é pra, esse é o principal deles. E eu sempre serei do lucro real. pessoal, esse quadrinho, ele foi tão avassalador pra mim, que eu consegui compreender a lógica, o funcionamento tributário dessa forma. Então, note que o João começou como MEI, foi pro estágio de ME, porte econômico, quem falou? MEI, porte econômico ME, porte econômico EPP, porte econômico empresa de médio porte, porte econômico empresa de grande porte. E essa é a escala. Limites de faturamento e regimes tributários. Esses são, esses aqui, os meus regimes tributários ou modalidades de tributação. Beleza? Isso aqui vai pra vocês já, já, já. Como a gente está fazendo ao vivo, eu vou já inserir isso aqui na nossa, no nosso material. Ok? Então, esse é o nosso, a nossa estrutura de evolução. Essa foi a nossa segunda grande base. Marcos, e qual é a terceira grande base? Terceira grande base. Nós temos, olha só, as principais normas atreladas àqueles regimes tributários que a gente acabou de ver. Marcos, olha só, Elaine, eu entendi que existe uma escala evolutiva, mas eu preciso compreender, é ótimo, eu vou pegar esse material aqui que a gente está fazendo na mão, na hora que é ao vivo e vou publicar já, já, no link, tá? Mas, eu preciso compreender agora, desculpa que minha linha não é tão reta, tá, pessoal? Eu preciso compreender agora que esses regimes de tributação, tá? Esses regimes de tributação, eles têm normas específicas. E aí, muita gente me pergunta, Marcos, por onde eu devo começar se eu vou trabalhar com uma autopeça? O seu João, ele é dono de uma indústria de confecções. O seu João é dono de uma indústria de pão. O seu João, e aí, o cliente chega, você começa a entrar, você caiu de paraquedas, no setor fiscal, e aí, você acaba sendo perguntado, né? Quais são as normas que vão me nortear? Primeiro, eu preciso entender em que estágio a empresa está, em qual... Quando eu falo do seu João, tá, pessoal? É o empresário, tá? Eu criei aqui uma metáfora, né? Uma narrativa para você compreender que o seu João é empresário, que vai construir a empresa, o que construiu a empresa, ele é uma escala. Algumas empresas morrem em EPP, morrem em ME, e outras morrem em ME, porque querem abrir 10 meios para poder operar. Mas esquece que isso aqui é uma escala evolutiva, pessoal. Um dia, aquela empresa que hoje é considerada empresa de cana de porte, foi uma microempresa. Então, a gente precisa compreender a evolução do mercado, tá? E nessa evolução do mercado, você tem o seguinte, poxa, quais são as normas que eu devo estudar para cada regime desse? Quais são as normas que eu devo estudar para cada situação dessa? Quais são as principais, quais são as normas que você indica, professor? Tá? Quais são as normas que você quer que eu estude para entender? Né? Então, para entender essa lógica, então a gente vai lá. Vamos entender como é que funciona essa estrutura, tá? E isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Então, vamos lá. Terceiro tópico. Principais normas, né? normas mais as obrigações tributárias. Beleza? Essas principais normas, e aí eu vou global primeiro, depois a gente vai específico, tá? Então, vamos lá. A MEI norma, olha só, hein? Olha só, norma do MEI está na lei complementar 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. De 2006, beleza? Mais a resolução 140 de 2018 do Comitê Gestor do Simples Nacional. Lei complementar 1, 2, 3. De 2006, mais a resolução 140 do Comitê Gestor do Simples Nacional. Item B. Simples Nacional. Estou abreviando para dar mais espaço, né? Simples Nacional. Beleza? Também, lei complementar 1, 2, 3. De 2006, mais resolução resolução 140 de 2018, CGSN, que é o Comitê Gestor do Simples Nacional. Então, Marcos, quer dizer que para estudar MEI e Simples Nacional, eu preciso entender da lei complementar 123 e da resolução 140? Sim. A lei complementar 123, ela trata sobre a estrutura, o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte com a dentro do MEI. Já a Resolução 140 é a Bíblia do Simples Nacional. Olha que interessante que eu vou dizer com base nessa estrutura anterior que a gente estava falando. Olha só que interessante. Toda micro... Olha só, atenção. Toda empresa do Simples Nacional, toda empresa do Simples Nacional, é ME ou EPP. É microempresa ou empresa de Pequeno Porte. Mas nem toda microempresa ou empresa de Pequeno Porte é do Simples Nacional. Por quê? Porque a ME ou a EPP podem optar pelo Simples Nacional ou podem optar por outro regime tributário. Então vai depender de qual opção e planejamento tributário eu vou realizar. Ela está dizendo Professor não consigo mudar minha atividade do MEI se não pagar para a contabilidade mensal do APP. Teria outra maneira. Você consegue mudar sua atividade do MEI inclusive de graça. Você mesmo vai lá e altera sua atividade. Vai lá no site do SEBRAE e você pede e solicita a alteração da sua atividade. Não vejo problema nenhum. É muito fácil inclusive. Tem vários tutoriais no YouTube falando sobre isso. Você mesmo consegue fazer. Beleza? Agora sim, para entender da norma, você precisa estudar a lei complementar 123 e a resolução 140. Beleza? Bom, item C. Lucro presumido. No lucro presumido, a principal norma, a principal norma do lucro presumido é a lei 9.718 de 95 mais o regulamento do imposto de renda de 2018. E tem outra, mais a IN 1700 de 2018. 1700 é a instrução normativa operacional da Receita Federal. Tá? Então, eu tenho lei 9.718 de 95, regulamento do imposto de renda de 2018 e IN 1700. E, por fim, o lucro real, que esse aqui é um dos tópicos mais avançados que a gente pode ter. Dos tópicos mais avançados, eu focaria quem foi estudar lucro real nas seguintes normas. Regulamento do imposto de renda de 2018 de fato, mais IN 1700 de 2018. Ficaria nisso. Esse é o grande ponto. Então, se você estudar, por exemplo, o regulamento do imposto de renda e a IN 1700, você já tem muito caminho andado, muito caminho percorrido para entender lucro presumido e lucro real. Mas, Marcos, deixa eu lhe perguntar, para estudar tudo isso, eu preciso me dedicar, preciso de tempo, preciso de fazer, eu preciso abnegar de diversas coisas. Exatamente. Você precisa fazer tudo isso e estruturar para que você possa chegar a esse resultado que é conclusão com muito conteúdo e performance e você ter um portfólio, você ter todo o desenvolvimento técnico. Beleza? Então, são principais normas, tá? Envolvendo os regimes tributários, envolvendo as obrigações tributárias, ok? Boa! Se tratando de entidades sem fins lucrativos, como classificar considerando que as mesmas não trabalham com faturamento ou lucro. Vou até colocar um adento aqui, só porque você perguntou aí do Filosofando, né? Gostei do seu YouTube, então, vou colocar aqui o seguinte. Pessoal, para falar de entidades sem fins lucrativos, sem fins lucrativos, eu posso colocar direto no regulamento do Imposto de Renda de 2018, tá? Só que vai depender de outras questões, porém, como a entidade sem fins lucrativos usa muito contabilidade, eu indicaria uma norma, que é a NBCTG 2002, que é a norma brasileira voltada para as entidades sem fins lucrativos, ok? Vai ajudar um pouco no fiscal, tá? Vai ajudar um pouco no fiscal, mas vai ajudar também no contábil, beleza, filosofando? Então, claro, tem situações muito particulares, como o Té, como o Sebas, etc, que são questões mais específicas, mas aqui é bem tranquilo, certo? Maria Eduarda está dizendo, meu problema não é nem estudar, o meu problema é não ter o norte, excelente, Maria Eduarda, não saber o que estudar, por onde começar, olha que interessante isso, não saber, não saber o que estudar, por onde começar, não fiz contábeis, mas trabalho na área fiscal, comecei faz um mês, você então é aquela típica pessoa que caiu de paraquedas. Essa estrutura, Maria Eduarda, ela estudar sozinho é muito complexa, inclusive, na quarta-feira, eu não quero falar disso ainda, mas na quarta-feira, depois da gente fazer bastante prática, eu quero dizer que para aprofundar ainda, natural, você vai precisar de horas de estudo, você só consegue, não num curso de três dias, mas você só consegue se você tiver numa imersão técnica completa. A gente tem um curso que é o Formação Avançada na Área Contábil, tá? Que é esse, obrigado, viu? É ITG, não é NBCTG, verdade, deixa eu só tirar aqui, não é NBCTG, ela não trata dessas normas, é a ITG. Obrigado. E aí, Maria Eduarda, nós vamos ter formação avançada na área fiscal que vai te ajudar a fazer um aprofundamento, por mais que ele seja avançado, você tem toda uma estrutura básica, intermediária e avançada para ser uma pessoa diferenciada no fiscal. Mas isso eu vou falar na quarta, porém, você já tem essa lógica, tá? Beleza? Então, para fazer essa imersão, você precisa realmente aprofundar, você não tem como em três dias, Samir, Kessler, entender o fiscal, mas você vai rapidamente compreender essa lógica. Essas seis bases que eu estou mostrando são seis bases fundamentais para o meu processo fiscal, tá? Fundamentais. Beleza? Bom, então, olha só. Exatamente, Mike. A grande ideia aqui é a gente ter um norte, para onde vocês serão direcionados e outros, gratuito, a gente está aqui num ambiente gratuito, a gente chamou várias pessoas para vir para cá e olha só, mais de 3 mil inscritos, 150 estão ao vivo, ou seja, a grande questão aqui é qual o meu nível de comprometimento? E quem está aqui está comprometido em entender. Por exemplo, você vai agora olhar de uma outra forma para a lei complementar 1, 2, 3. Quem aqui sabe calcular o simples nacional na mão? Na mão, na mão, sem PGDAS, na mão. Só vai aprender a calcular o simples nacional na mão se entender da lei complementar 1, 2, 3, de 2006. Não tem outra. Não tem outra. Se você só vai conseguir calcular o lucro presumido se você entender do regulamento do imposto de renda, você não aprende por osmose. Não é, professor Percez? Você não aprende por osmose. O professor Percez está dizendo o seguinte, é tão dinâmico quanto a área da TI nas empresas. Sim, o setor fiscal é agora com reforma tributária. Então, 2027 PIS e COFINS vai ser extinto. Tá? 2027 PIS e COFINS vai ser extinto. Então, são várias as situações que nós temos. Vamos lá. Olha só, vamos lá, Amanda. Item 4. Olha isso aqui, pessoal. Para aprender a rotina do setor fiscal é documentos fiscais, escriturações digitais e contabilidade. Documentos fiscais. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui a minha luz documentos fiscais, escriturações digitais e contabilidade. Então, olha só, Marcos, eu tenho que estudar a lei complementar 1, 2, 3. Eu tenho que estudar a resolução 140, pelo que você está me dizendo. Boa parte é contra o C, contra o V de uma da outra. Eu tenho que estudar a norma para o lucro presumido, a norma para o lucro real. Mas você tem que estudar também os manuais. Que a gente chama de manuais do SPED. Esses manuais do SPED, Amanda, eu tenho o manual da nota fiscal eletrônica. Então, eu tenho que entender de documento fiscal eletrônico. Eu tenho que entender a diferença entre nota fiscal eletrônica, por exemplo, para um cupom fiscal eletrônico ou uma nota fiscal de consumidor eletrônica. Eu preciso compreender a lógica dos documentos fiscais para saber que esses documentos fiscais irão vir para dentro do SPED fiscal e vão utilizar a lógica da escrituração fiscal dentro do SPED fiscal. Eu preciso entender do SPED fiscal. Inclusive, amanhã a gente vai ver o SPED fiscal na apuração do ICMS. eu preciso entender do SPED contribuições como funciona o impacto do SPED fiscal no SPED contribuições no que se refere à apuração de PIS e COFINS. Amanhã nós vamos ver a apuração de PIS e COFINS dentro do SPED contribuições. na prática nós vamos abrir o PVA vamos lá vamos entender o registro bloco M que é a apuração do PIS e COFINS cumulativo por exemplo a apuração do ICMS dentro do bloco E. Então a gente vai entender SPED fiscal voltado para o ICMS SPED contribuições voltado para PIS e COFINS ECD e ECF ECD voltado para a contabilidade ECF voltado para IRPJ e CSLL ou seja eu tenho aqui obrigações acessórias que são de fundamental importância para o nosso desenvolvimento essas obrigações acessórias eu preciso entender Ah Marcos mas eu queria estar no setor fiscal mas eu não preciso aprender de SPED fiscal e SPED contribuições Tudo bem então você vai ficar só no teórico Nesse teórico você tem diversas estruturações Olha a pergunta da Daia Professor qual a diferença entre nota fiscal de consumidor eletrônica e cupom fiscal eletrônico Daia o projeto da nota fiscal eletrônica surgiu em 2008 e quando foi em 2017 2016 2017 começou ali o projeto das notas fiscais de consumidor eletrônica versão 3.0 a nota fiscal de consumo do eletrônico ela é válida para todos os estados do Brasil com exceção de 2 a nota fiscal de consumidor eletrônico ela tem uma estrutura que não precisa de terceiros para poder ser emitida ou seja eu não preciso de um módulo eu não preciso de um material a parte a própria receita gerencia a nota fiscal de consumidor eletrônica e todos os estados do Brasil usam essa tecnologia que é fácil com exceção de 2 São Paulo e Ceará São Paulo e Ceará utilizam a tecnologia do cupom fiscal eletrônico atrelar a um módulo chamado SAT o cupom fiscal eletrônico só existe em São Paulo e só existe no Ceará em todos os demais estados não tem eu viajo muito o Brasil todo e quando eu ministro aula de documentos fiscais eletrônicos eu digo rapaz vocês tem sorte aqui imagina que eu esteja em Minas Gerais vocês tem sorte aqui porque lá no Ceará eu uso o cupom fiscal eletrônico e eu preciso de um aparelho para emitir o cupom fiscal eletrônico e vocês não precisam então essa é a diferença nota fiscal de consumo do eletrônico não precisa de um aparelho para emitir só o próprio sistema já emite no caso do cupom fiscal eletrônico eu preciso de um terceiro para emitir e só tem em dois estados do Brasil que é Ceará e São Paulo a Ana Paula já trouxe aqui uma pergunta polêmica e até coloca aqui nas obrigações fiscais digitais EFD Reinf muito obrigado pela colocação Ana Paula EFD Reinf e DCTF Web eu vou me posicionar quanto a isso Ana Paula EFD Reinf e DCTF Web de quem é a obrigação eu considero que a EFD Reinf é a obrigação do setor fiscal porque trabalha com retenções tributárias seja retenção de INSS ou de outros tributos federais DCTF Web setor pessoal porque tem boa parte envolvida lá com o INSS tá e os dois se comunicam para fechar o mês de fundamental importância essa interligação entre setores essa interdisciplinariedade tá boa Ricardo aí é no intensivão do setor contábil tá a gente já está planejando para esse ano para falar de demonstrações contábeis também no intensivão do setor contábil para falar de do CPC CPCs específicos de demonstrações intermediárias e consolidadas consolidada é bem complicado intermediária tem CPCs específicos mas é uma pauta que a gente vai levar lá para frente beleza show é isso aí viu Luiz aprendeu que a faculdade eu não aprendi setor fiscal na faculdade quem foi que aprendeu aqui eu não aprendi tá eu não aprendi setor fiscal na faculdade que foi que eu aprendi de fiscal na faculdade contabilizar PIS e COFINS contabilizar ICMS não cumulativo por exemplo mas o cálculo a lógica tributária não 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 aprendi tá beleza vamos lá quinto tópico tributos indiretos amanhã a gente vai trabalhar viu com ICMS Caniza amanhã nós vamos trabalhar olha só vou voltar aqui viu Daniel aqui eu falei dos ESPEDs tá a DIF ela tá acabando inclusive fiz uma aula ao vivo semana passada ela vai ser finalizada não existirá mais tá então pode ficar tranquilo que a gente de preocupação a gente nem briga mais sobre a DIF tá nem briga mais sobre a DIF vamos para o nosso quinto e penúltimo tópico para a gente caminhar para o encerramento tributos eu prometi seis bases né estamos na quinta base já já a gente faz a revisão geral tributos diretos e tributos indiretos pessoal atenção tributos sobre consumo esse que eu circulei tributos sobre patrimônio tributos sobre consumo também conhecidos como tributos indiretos tributos sobre patrimônio também conhecidos como tributos diretos eu gosto mais da nomenclatura consumo e patrimônio que fica mais claro para a gente tá tributos sobre consumo PIS COFINS ICMS PI e ISS normas para a gente estudar normas olha só PIS e COFINS são várias tá estima-se mais de 90 normas para estudar PIS e COFINS mas eu sempre indico aqui uma IEN específica tá uma IEN específica IEN 2100 da Receita Federal essa IEN aqui é a IEN que chancela PIS e COFINS tá a Receita Federal essa IEN é uma das principais de PIS e COFINS na verdade é ela é a principal desculpa pessoal IEN 2100 não IEN PIS e COFINS 2121 vou apagar aqui borracha 2121 de 2022 tá pessoal 2121 de 2022 2121 de 2022 essa IEN aqui ela é pancada tá de 2022 ela consolida várias normas tá a 10 833 a 10 637 a várias normas 10 637 10 833 são PIS e COFINS não cumulativo ICMS lei Candir lei complementar 87 que é a famosa lei Candir tá IPI regulamento do IPI o RIP ISS lei complementar 116 de 2003 tá então você tem aqui diversas normas que trabalham essa estrutura então imposto de renda de CSLL PIS COFINS ICMS PIS e imposto de renda de CSLL a gente já tratou que é o regulamento do imposto de renda e é 1700 beleza vamos ver aqui as dúvidas FGTS FGTS leão digital a gente não trabalha no fiscal a gente não vai fazer tá ICMS amanhã a gente vai fazer cálculos trabalhando na área fiscal tô trabalhando pra entrar na faculdade por isso já segundo show de bola professor no cálculo das muitas pessoas erram no cálculo das vendas com sub amanhã a gente vai falar de como eu calculo o simples tá como eu calculo o simples nacional que eu não tratei nada profundamente de cálculo do simples ainda mas amanhã a gente vai tratar de cálculo beleza então tributos diretos indiretos eu preciso compreender o tributo sobre patrimônio o tributo sobre consumo e toda a estrutura de PIS COFINS ICMS IPISS o que eu indico aqui pra estudar qual formato né eu estudo PIS e COFINS ah Marcos mas vai ser extinto mas estuda porque a lógica de PIS e COFINS vai ser aplicada na CBS lá da reforma tributária tá então PIS e COFINS precisa estudar pelo menos a estrutura ICMS tenho que estudar IPI e ISS também tenho que estudar apesar de todos que todos serão extintos mas eu preciso estudar a lógica do funcionamento tá a lógica do funcionamento pessoal não é porque a reforma tributária vai vir tá que você não vai estudar esses tributos e aí eu chego na reforma tributária que é a nossa sexta base ou seja a emenda constitucional 132 que é a base da reforma tributária você já tem que baixar deixar na sua cabeceira da cama e ela tem que ser pelo menos uma leitura por um artigo diário tá leitura de artigo diário vai extinguir todos os tributos sobre consumo piso e cofins agora em 2027 já e isso vai gerar pra você uma grande oportunidade uma grande oportunidade beleza então reforma tributária reforma tributária emenda constitucional 132 Hugo faço questão de lhe responder agora não precisa ser informado valores de maquineta de cartão de crédito né não é nem o faturamento é a taxa da administração na FDRI isso foi alterado e não precisa mais beleza Hugo reforma tributária é isso aí a nossa sexta grande pauta pessoal em resumo portanto temos grande pauta né primeira grande pauta conceito de pessoa física e pessoa jurídica segunda grande pauta segunda grande pauta porte lembra porte econômico regime regime tributário terceira grande pauta principais normas e obrigações tributárias preciso entender das normas tributárias básicas pelo menos MEI simples presumido real depois entender de documentos fiscais eletrônicos e escriturações digitais são os SPEDs nota fiscal eletrônica SPED fiscal SPED contribuições todos esses nós vamos ver amanhã inclusive tributos sobre consumo e tributos sobre patrimônio é a nossa quinta grande base entender a lógica desses tributos e por fim está por dentro da reforma tributária emenda condicional 132 de 2023 publicada no final nós precisamos compreender reforma tributária também porque será uma grande oportunidade beleza e por fim chegamos a pauta de amanhã né infelizmente estamos acabando amanhã nós vamos fazer uma apuração do ICMS tá uma apuração do ICMS apuração do simples nacional desculpa nós vamos entender a lei complementar 123 aplicada ao cálculo do simples nós vamos entender a apuração do ICMS toda manhã nós vamos pra dentro de um SPED fiscal lá no bloco E nós vamos pra dentro de PIS e COFINS vamos apurar acumulatividade por exemplo pra apurar SPED contribuições e nós vamos fazer um cálculo do lucro presumido e outro do lucro real dentro da ECF Marcos pelo amor de Deus eu preciso saber de tudo isso e uma hora e meia a gente vai conseguir fazer claro eu vou trazer já estruturado pra você e a gente vai discutir cada ponto Marcos mas eu preciso compreender isso aqui de forma mais profunda eu quero entender logo então você vai falar com a Thaís tá você vai falar com a Thaís que tá aqui na nossa na nossa área ela vai deixar o WhatsApp dela tá e ela vai explicar pra você como funciona a nossa formação avançada na área fiscal mas isso você conversa com ela e a gente vai explicar na quarta-feira mais detalhadamente beleza CMS tem que ser uma aula só pra isso viu Tatiane sem dúvida nenhuma mas eu vou explicar aqui no ICMS por exemplo a não-cumulatividade de CMS cálculo da não-cumulatividade o que que é um resumo pro CFOP o que que é um CST o que que é um CSOSN nós vamos entender isso aqui tá uma aula muito rica sim nós vamos trazer amanhã beleza e por fim né essa é a nossa meta o que a gente vai estudar amanhã a gente vai estudar esses quatro tópicos amanhã beleza Micael essa é a minha meta amanhã de fechar com vocês esses quatro tópicos tá vou trazer aqui um grande desafio pra gente compartilha essa aula bota uma fotinha no Instagram arroba prof.marcoslimba e amanhã temos prática prática e mais prática amanhã pessoal venha preparado deixe os SPADs instalados na sua máquina ah Marcos eu não sei eu não sei como fazer vai no Google baixar SPAD fiscal baixar SPAD contribuição pessoal isso não pode ser impedimento ah eu não sei fazer Google chat GPT vai atrás busca esse negócio de lidar as coisinhas na mão não tem mais não vai atrás tá então baixe o SPAD fiscal baixe o SPAD contribuições baixe a ECF deixe na sua máquina lá de enfeite mas deixe lá na máquina porque a gente vai usar amanhã combinado? beleza? compartilha o link da nossa aula que tá gravada compartilha o link da nossa aula beleza? e me marca arroba prof.marcoslim então hoje a gente construiu toda uma base de estudo com várias indicações e a gente chegou numa conclusão é complicado mas é possível e eu encerro com vocês com o meu jargão a contabilidade é linda até amanhã tudo de bom e muita prática amanhã se bora valeu pessoal tchau tchau até mais tchau 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 tchau